E aí Fazer um chute, o goleiro Marcos Felipes, formou a bola, voltou de novo para fazer um chute! Arepenta, mas gol! 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 Do Vasco! Tchau, Tio Clacneto, número 17! Emerson, camisa número 17! Depois de um chutaço, no chutaço do Puma, o goleiro Marcos Felipes, espalmou a bola, veio nos pés! Nos pés, camisa número 17, Emerson, que teve o trabalho de mandar a bola para o fundo da rede! O Vasco! O Vasco abre o placar em casa no estádio São Januário, o Vitorumbo! E que golaço daqui para o Vasco, na especialidade, Michel, contra-ataque muito rápido, puxado pelo Galdames, que pega uma bola no setor de meio campo e serve um bolão para o Pumita Rodrigues, que estava aberto no bico da grande área do lado direito, o lateral que mais uma vez joga como ponta com a camisa do Vasco, corta para dentro! Tem muita liberdade para bater de perna esquerda, não tão forte assim, mas aí contou com a insegurança do Marcos Felipe, que tentou encaixar a bola e acabou espalmando! Para dentro da pequena área onde estava o Emerson Rodrigues, com o gol totalmente aberto, ele só fuzila o fundo da rede, faz o seu segundo gol com a camisa do Vasco e abre o placar lá no São Januário. Agora, Michel, Vasco 1, Bahia não tem nada! 1 a 0 no placar, o placar foi inaugurado o Fredo Júnior! É, e o Rafael Paiva encontrou um lugar para o Pumita Rodrigues, né? Ele jogou um pouquinho mais à frente sem esse compromisso de marcar, ele vem muito forte em velocidade, fez a jogada, cortou para o pé esquerdo, chutou até forte, né? Mas o Marcos Felipe realmente foi mal no lance, não segurou, não espalmou e soltou no pé do Emerson. O Emerson foi lá e fez o trabalho mais fácil, já com o goleiro caído, colocou para o fundo da rede, é o Vasco conseguindo atacar o Bahia, o Bahia começou até bem o jogo dominando o meio campo, mas depois o Vasco começou a ter as ações, principalmente pelo lado direito, faz 1 a 0 na pressão que gosta de fazer, sem benção no Januário, vamos ver o Bahia como vai se comportar depois desse gol do Vasco. 1 a 0 no Nade, autorizou o árbitro, partiu o Bahia na bola! Arrepenta o Vasco! Tree Boy! Gool! Tu vai! Qas você Inside do miracles! Leto, Dork ay Cato, öyle overwhelmingly 7! Camisa número 10 Ele foi na categoria Na velocidade Ele bateu no canto esquerdo do goleiro Marcos Felipe Que tentou voar na bola Mas a bola foi movendo no fundo da rede Pra desenroscar a bola No fundo do guardante O goleiro Marcos Felipe O torcedor bate no peito A massa ao escudo 2 a 0 pro time do Vasco agora Vitor Hugo É, o Vasco amplia o placar No São Januário, Michel Não tem Verrete, não tem Coutinho Não tem problema Porque o Vasco tem o Rayan E tem o Payet Pênalti sofrido pelo Rayan Depois de uma jogada individual É derrubado dentro da grande área E o pênalti tá assinalado E quem vai pro pênalti É o francês Que chama a responsabilidade E faz um golaço de pênalti No ângulo do goleiro Marcos Felipe Indefensável Fazendo seu quarto gol nessa temporada E o segundo gol do Vasco No São Januário Agora meu querido Michel Marcos O Vasco vai vencendo dentro de casa 2 a 0 pra cima do Bahia Fred Junior Torcedor do Vasco Tá feliz com 19 minutos do primeiro tempo 2 a 0 no placar Fred É aí, eu até falava Quero ver a reação do Bahia E a reação foi a pior possível O Bahia sentiu o gol tomado Deixou um buraco E tá até um buraco agora Os quatro jogadores do meio campo São jogadores de qualidade Não estão retornando pra marcar O Jean Lucas principalmente Que é o que tem que fazer A função pelo lado esquerdo Aí deixa desprotegida a zaga Aí o Canu quer dar uma de volante E aí fica um buraco Foi o que aconteceu O pênalti foi marcado O Bahia foi lá Bateu com muita qualidade Vasco 2 a 0 Ou o Bahia melhora esse buraco Que está sendo deixado no meio campo Ou o Vasco vai fazer mais É, e o Bahia tenta a reação Pelo lado esquerdo Descendo de novo Quem sabe agora o Paier Dominou Ele vem carregando na marcação Vai fazer a partida de fora da grande área E que golaço Arrebenta Vasco Gol Gol Do Vasco Paiê, 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 Paiê Ele vem carregando Ele veio no corredor central Ele viu que a zaga estava aberta Ele chutou de canhota O goleiro Marcos Ele ficou plantado no chão Só tirou com os olhos Mas ela foi morrendo no fundo da rede É o trem Pau No primeiro tempo O Vasco faz o terceiro gol Vitor Hugo O Paiê não é o Coutinho Mas de fato A barreira virou um baile Meu querido Michel Marques 3 a 0 pro Vasco Só nesse primeiro tempo Em jogada que começa Mais uma vez No setor de meio campo Galdames faz a pressão Consegue tomar a bola E serve pro Paiê Um pouco mais avançado O francês Por sua vez tem muita liberdade Ele solta uma pomba De perna esquerda No canto baixo Do goleiro Marcos Felipe Que nem viu a bola Tentou tirar de vista Mas ela já estava lá dentro Paiê Fazendo o seu quinto gol Nessa temporada E ampliando pro gigante da colina Agora Michel Vasco 3 Bahia 0 E o Vasco que mais? Com 33 minutos No primeiro tempo 3 a 0 No placar E Fred Júnior É Se continuar desse jeito Eu sou o Rogério Eu mexo Eu tiro o Jean Lucas Tiro ou o Caio Alexandre Ou o Cauli E eu coloco Com mais jogadores De marcação ali Ele está com um buraco No meio campo É um buraco Que faz com que o Vasco Tenha liberdade Eu falei O Paiê está livre Não tem nenhum jogador Que aproxima O Canu O zagueiro Ele quer Sair mais à frente Pra tentar combater E tentar antecipar jogadas Ele é um dos responsáveis Ele e o Jean Lucas Pelo buraco No meio campo Então é uma dificuldade Tática Que a equipe do Bahia Está encontrando Depois de levar o primeiro gol E está uma avenida E não é avenida pelos lados É pelo meio mesmo O espaço que o Bahia Vai deixando pro Vasco Que vai fazendo aí O que tem que ser feito Gols E cabe mais Viu, Michel Marques É, e o time do Bahia Recebeu Vai evitar o levantamento O cruzamento vai sendo feito O toque de cabeça Arrepeta Tricolou de ação Gol Do Bahia Luciano 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 Rodrigues De cabeça No cruzamento Feito Pela BV Pela direita Luciano Rodrigues Ele estava sozinho Ele estava sozinho Ele deu uma casquinha O suficiente Para tirar do goleiro O jardim O time do Bahia Diminuiu o placar No primeiro tempo Diminuiu O time do Bahia Está surtindo efeito Está surtindo efeito Feito as alterações Do técnico Rogério Semi Mais um gol Saiu Vitor Hugo É, mesmo perdendo Por 3 a 0 Meu querido Michel Marques O Rogério Semi Tem estrela Os dois jogadores Que ele coloca Nessa primeira etapa São os autores Do gol Da equipe do Bahia Jogada individual Do Ademir Pela ponta direita Que parte para cima Da marcação E faz um cruzamento Na medida E o Luciano Rodrigues Ataca a bola Se antecipa a marcação E dá uma casquinha Tirando qualquer possibilidade De defesa do Léo Jardim Fazendo o seu quarto gol Nessa temporada E diminuindo o placar Para a equipe do Bahia Agora Michel Vasco 3 Bahia 1 E temos um jogo No São Januário 3 a 1 No placar Já já o Fred Junior Complementa Porque o time do Vasco Tem gol Se desconteia A ser realizada Pelo lado esquerdo Do estádio São Januário Vai vir levantamento Para o time do Vasco É o que eu falei É o que eu falei O Luciano Jogaria mais enfiado Como centroavante A bola chegou nele Exatamente Foi esse trabalho Já com a participação Também do Ademir Ou seja As alterações Do Rogério Surtindo efeito Neste momento É óbvio Uma diferença boa Ainda tem o Vasco 3 a 1 E há pouco Na sequência do gol Já teve de novo Uma chance De chegar pelo lado esquerdo Ou seja Aquele buraco Ainda existe Um pouco menos Mas ainda tem espaço O Vasco Para trabalhar Para tentar fazer Jogadas de ataque Enquanto o Bahia Vai explorar exatamente Essa saída Em velocidade Do lado direito Do Ademir Para a referência Que exatamente Luciano Rodrigues Que fez o gol Um jogo Que vai se tornando Cada vez mais interessante Para a segura etapa 3 a 1 Pelo lado esquerdo E o Vatião Grediara Vai fazer o chute A bola entrou Para o fundo da rádio Arrependa Patrick Alonso GOL 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 Tassiano Ele veio trazendo A marcação Ele fez o chute O goleiro Léo Jardim Tocou O braço esquerdo Mas a bola Sobrou Para Ademir Ademir Oportunista No segundo pau Ele escora A bola de cabeça O time do Bahia Diminui Aciona com o goleiro Aciona com o goleiro 3 a 2 3 a 2 O placar Fred Júnior É